O N.A.S.L Golden Boot. Este award é apresentado anualmente para o jogador que finaliza a temporada como o topo do gol. Este ano o Golden Boot Award vai para o líder de Ft. Lauderdale, Stefano Pinho. Hoje para mim é o melhor ano que está acontecendo, entendeu? Conseguimos estabilizar, fazer gols, estar na liderança da artilharia aqui na liga. Tem uma boa finalização, que quando a bola cai ali você tem que ter um pouco de tranquilidade, querendo ou não. Passa milhões de coisas na cabeça e tem que descender muito rápido. Então acho que eu tenho um pouco de tranquilidade também para definir a jogada. O brasileiro, com a esquerda e a entrega está na frente. No lado, Pinho, joga! E assim, Ft. Lauderdale está na mesa. Uma bola incrível, pessoal. Uau! Stefano apenas pegou sua 10ª. Ft. Lauderdale está na mesa. Ft. Lauderdale está na mesa.